Fala, galera! Tô com o nariz estupido porque o homem vai pra lua, vai pra Marte, clona ovelha, faz partícula bóson de Higgs. Mais remédio pro nariz que funcione, eles ainda não conseguiram. Sabe uma outra coisa também que não funciona? A minha vida. Acho importante de vez em quando a gente fazer esse tipo de vídeo aqui pra trazer aquele gostosinho papo. Sabe aquele gostosinho papo? Melhor assim ou assim? Assim, né? Eu sou burro. Fazia quase um mês que eu não parava em casa. Eu cheguei aqui e minha mãe não me reconhecia mais, começou a perguntar quem era eu. E o meu quarto já tinha sido tomado pela minha irmã. E isso aqui tava tudo rosa, coberto de fotos de One Direction e cantoras de K-pop. Então assim, fazia um tempo que eu não passava por aqui. Eu comprei uma lente nova pra minha câmera. E aí eu cheguei aqui e minha câmera quebrou. Quebrou o display dela, não vira mais. Eu tô me vendo de ponta cabeça, que eu não tô enxergando se tá focado. Eu não tô enxergando se tô enquadrado. Eu, ó, esse vídeo corre um grande risco de assim não estar fenomenal. Por que ontem eu comigo esses tempos? Eu perdi completamente a cabeça. Sabe aquela lei de Isaac Newton, onde ele diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo? Eu ignorei completamente essa lei. Você pode ver isso pela situação aqui do meu quarto. Meu quarto tá parecendo um prédio de jenga. Jenga! Quem derrubar, perde! Meu quarto tá exatamente a mesma coisa. Porque se você tirar qualquer coisa do lugar, o resto desmorona tudo. Falei que eu tô ficando louco. E quando eu falo que eu tô ficando louco, não é uma hipérbole, entendeu? Eu realmente... Tô montando um estúdio aqui em casa. Eu não vou mais morar nesse quarto aqui muito em breve, porque eu tô fazendo uma loucura. Eu não sei se vocês conseguem acompanhar comigo aqui a gravidade da situação. Olha, eu tenho algumas opções sempre que eu vou entrar nesse quarto aqui. Eu não posso receber nenhuma visita, obviamente. Ou eu fico sentado, ou eu fico deitado. Não tem outro espaço pra ser ocupado nesse quarto. Não, mas sério, ainda bem que eu joguei muito Tetris na minha vida. Porque toda vez que eu entro no meu quarto, eu tenho que me encaixar. Não é só o quarto. Você sai do quarto do Lucas? Que tipo de coisa que a gente encontra é isso aqui, ó. Que legal. Tudo bom? Como é que tá? Tudo bem. É um saco de M&M gigante. Esse cômodo aqui é o que vai virar o meu futuro quarto, no caso. Ele tá todo destruído aqui, porque a gente já tava mexendo. E aí, isso aqui vai ser tudo reformado, ó. A ideia é que seja isolado e tal. Tirar essa janela aqui vai ser o... Enfim. Se tudo der certo, vai ficar muito legal. Só que vai demorar um pouquinho ainda, né? Porque essas coisas não são assim do dia pra noite. Eu comprei uma bateria. Eu comprei uma bateria. Tem espaço pra tu pôr uma bateria no quarto? Não. Mas eu não lia. Sabe o que é isso aqui? Meu pé de alface invisível. Nós passamos aí por uma das maiores festas que nós do povo brasileiro temos durante o ano, isso se não for a maior, né? Que é o carnaval. Eu acredito sim que hoje em dia seja a maior festa. Porque o Natal daqui a pouco vai ser menos importante do que o dia da árvore, né? Pois é, como nós temos o nosso Natal que está falindo, sim, o Natal está falindo. Pode perceber que ele tá cada ano mais merda aqui no Brasil. O povo brasileiro tá começando a pensar, por que a gente tá comemorando essa merda aí ainda? Olha aí, Papai Noel é a puta que te pariu, olha aí, 40 graus, você tá fazendo 40 graus de temperatura aqui. Então, assim, o povo brasileiro tá aceitando que aqui não é lugar de comemorar o Natal. Vocês viram que eu dei uma bugada ali no meio da frase? É porque esse negócio aqui, ó, faz assim, me dá arrepio. Eu tô falando normal daí. Eu não consigo. O que o brasileiro quer? O brasileiro quer uma data onde ele possa pegar a DST à vontade e beijar mais de 45 bilhões de pessoas por centímetro quadrado e ouvir incansáveis doses de músicas que falam sobre órgãos genitais. E temos aqui o seu carnaval. É, carnaval deve ser a maior festa do ano do brasileiro, né? O que que tem, mano? Vai ter o Halloween. Halloween não, é dia do saci. Onde eu passei o meu carnaval? Eu passei o meu carnaval em Salvador, na Bahia. Sabe o que você passar o seu carnaval em Salvador, na Bahia? É você estar precisamente no centro, exatamente no centro do chorume do carnaval, no puro creme do milho verde. Venha provar, minha senhora. É uma delícia. A sensação que você tem é que todos esses anos que você passou o seu carnaval em São Paulo, como é o meu caso, você tava jogando um videogame no joystick. Aí falaram, vamos pra Salvador? Vamos pra Salvador! A sensação que você tem é que você migrou de um controle, de um joystick, pra um óculos Rift. Você começou, você teve aquela imersão, que você já começou a sentir o efeito. Você começou a ficar meio assim. Você ficou meio assim, você ficou. Por que o efeito carnavalesco? O que que isso quer dizer? O efeito carnavalesco existe. O carnaval, ele cria uma atmosfera. Gás carbônico, pode esquecer camada de ozônio, isso aí vai tudo embora quando é o carnaval. Chega uma nuvem. A nuvem, ela já vem tocando axé, assim, ela já vem assim. Ela engloba aquele lugar ali, que fica todo mundo louco. E uma espécie de The Walking Dead. Só que você tem que fugir do zumbi, porque se ele te morda, você pega uma DST na hora. Teve um amigo meu que esqueceu o chinelo, saiu 5 segundos descalço na rua, voltou, tinha uma bolha na cabeça. Eu cheguei lá, eu já via de longe, já via de longe, já mirava assim, ó. Matei sífilis. Já viu uma sífilisinha? É um bichinho assim, ó. Parece um... Aí ela vem, vem a nuvenzinha tocando axé, assim, tomando conta de tudo. Vem ela tocando axé, assim, vem ela tocando axé, tomando conta. Vem tomando axé, ela tocou conta. Você tá começando a sentir aquele negócio, você tá começando a passar mal, parece um cálcio. Tudo é axé. Tudo! Tudo! Axé. Fui na farmácia procurar um Rexona, não achei, só tinha axé. Fiz propaganda de graça, fiz propaganda de graça, mas a piada valia a pena, então eu morro pela piada, sim! Foda-se você! Tudo era axé. Eu entrei pra pegar o avião, o piloto tava sem camisa, um colar assim do Iemanjá. Ei pai, vamos voar. Tinha esse negócio que lá na Bahia eu me sentia um deus, eu me sentia um Mr. K. Porque todo ser humano que vinha falar comigo falava assim, e pai. Cheguei em casa falando, e pai. Aí meu pai olhou e eu falei, não, não era com você, não era com a minha mãe. Daí eu descobri que minha mãe é um travessia. Eu fiquei, oiii! Aí tem os trio elétrico, que graças a Gillette eu tive aí a oportunidade de conhecer a experiência de andar em cima de um trio elétrico. E meu amigo, o bagulho é louco. O som ele vem. O som ele bate na sua cara. Cara, aquele som é tão alto. Outra vez que batia o grau, parecia que você tinha levado um soco de uma Kombi de sunga. E era tapa na cara, a música te dando tapa na cara, pai, o axé batendo na cara, tipo tapa na cara. Tinha uma puta piscinona, puta vista, era muito legal. O problema é que se você saia da piscina sem se você caia, putra elétrico, você tomava um choque fodido aqui. E aí tem aqueles camarotes que também é muito legal, porque ele tem uns que é open comida, você pode comer à vontade. E é exatamente aí que você me ganha. Teve um dia que eu fui lá num camarote, mas eu comi tanto, cara. Mas eu comi tanto, é open temaki. Você podia comer salmão até o seu cu começar a cuspir. Exatamente o que eu fiz, cara. Eu comi tuto hambúrguer, eu comi hot dog, eu comi tanto temaki que eu ia tentar enfiar mais um, parecia o Alfio, é teimoso, que eu ia tentar comer mais um temaki e eu ficava ó, 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 não consigo comer mais um temaki. Um negócio que eu não conheci que se chama piscirico, que os caras fazem batas e cabeça na roda de axé. É a coisa mais assustadora que eu já vi na minha vida. Você vê aquilo lá, o axé tocando o soco lá. E os neguinhos entram assim pra dançar, já, ó. Vai, tchau. Aí, aí você já perde o controle, já, porque aí a nuvem aí começa a entrar no seu corpo, assim, você começa a virar, você começa a virar um axé. Acabou a bateria da câmera, eu tô tendo que usar outra aqui, ó, só pra dar aquela cinquada. Mas então, onde a gente tá? Axé. Eu tava falando de você começar a perder a cabeça quando você vê aquele monte de axé, aquele monte de calor, aquele monte de gente, aquele monte de coisa acontecendo no meu tempo. Você começa a ficar louco, você começa a ter alucinação. Eu que tava com o Júlio nesse momento, a gente começou a olhar um pro outro, assim, e se perguntar o que que tava acontecendo aí. Aí ele olhou pra mim e falou, nossa, que cheiro de barata. Ele falou, nossa, que cheiro de barata. E eu ouvi aquilo, nossa, que cheiro de barata. Eu comecei a sentir o cheiro de barata também. Daqui a pouco, nós olhamos pra trás uma baratona gigante, de pé, do meu tamanho, assim, passando por nós. A hora que a barata se enfiou no meio da murruca, mano, ela tomou uma chinelada na cara, assim, ó. Os caras deram uma chinelada na cara, derrubaram a barata no cheiro, começaram a pisar em cima dela, dar a chinelada na cara. Deu dó, deu dó. A partir desse momento, começou tudo a ficar muito estranho. A gente tava andando ali num lugar que era, tipo, a beira da praia. A hora que eu olhei pro mar, eu vi uma baleia saindo do mar, correndo, de pé, veio, atravessou a rua, entrou na farmácia, comprou o estomazil e voltou voando pro mar. Eu não entendi nada. Deve uma hora que o Júlio foi estalar o dedo pra mim, o estalo dele não fez som de estalo de dedo, fez outro som, fez esse som aqui, ó. Eu juro pra você, cara. Ele fez assim, fez assim, ó. Eu falei, carai, mano, não é possível que Deus tá errando até os efeitos sonoros aqui, porque você sabe que Deus é o DJ lá, né? Ele tá querendo ficar lá, de perto, pra ver qual efeito sonoro ele vai aplicar pra qual acontecimento aqui na Terra. Se você sabe, mas por exemplo, Deus, ele usou o sample da cobra pra fazer o efeito sonoro da garrafa de refrigerante abrindo. Pode perceber que sempre que você abrir uma garrafa de refrigerante, ela vai fazer assim, ó. É porque Deus usa o mesmo sample da cobra pro refrigerante, porque ele também não quer ficar tendo muito trabalho. E aí, a hora que o Júlio estalou o dele, fez esse... Eu falei, meu, que que é isso? Deus errou lá, tá... Confusão do carnaval tá chegando até no céu, que Deus tá errando os efeitos sonoros lá no plug DJ dele. E olha lá, vai abrir a garrafa, vai abrir a garrafa, calma aí, calma aí. Olha esse aqui, olha esse aqui, o que que vai fazer? Esse aqui tá querendo peidar perto da namorada, né? Então vamos escolher esse aqui pra você, ó. Ah, esse aqui, ó, tá querendo pegar comida na cozinha de madrugada. Vamos lá, ó, ele vai dar um passo, olha ele lá, vamos ver aqui, ele vai dar esse passo, vamos botar esse aqui, ó. Vai abrir a porta, vai abrir a porta, ó. Eu adoro brincar com essas coisas, gente, é o máximo. Pior que isso aqui nem rola brincar, né? Porque, pô, vai lá, o cara vai estalar o dedo, olha lá, ó. Tá correndo? Ué? Ah, puta que pariu. Ô, Josias, puta que pariu, eu já falei pra você parar de inverter essas porras desse sampling que eu preciso usar toda hora. Você fica invertendo, os caras vão achar o que agora? Vão achar que tá tudo louco, vão achar que... Você tá botando a culpa nos entorpecentes, você entendeu como você me deixou numa situação bem chata aqui, cara, fazendo esse tipo de coisa? Para de inverter os negócios, porra, é estalo de dedo, não é tossida, não, é estalo de dedo, entendeu? Botei o negócio errado aqui, olha o som que fez lá. Nada a ver. Os moleques devem estar pensando lá que... Sabe outra coisa que eu acabei de perceber? Eu nunca falei pipoca no plural. Eu nunca falei pipoca no plural. Nunca. Nunca na minha vida. Nunca falei. Ô, faz umas pipocas aí pra mim. Nunca. Coisa... Que coisa, né? Eu nunca falei pipoca no plural. É isso aí, pessoal. Eu cansei de falar merda, porque até pra isso a gente tem que ter limite, né? Se você quiser saber mais sobre como que tá sendo essa obra, sobre o que que vai virar, o que vai ficar um bagulho muito foda, cara, viu? Eu faço tudo isso só pensando nessa porra desse canal, que isso aqui é minha vida. Se você quer ficar por dentro dos bastidores do que que eu tô fazendo, de como tá o andamento, você me acompanha nas redes sociais que eu tô postando coisa direto lá sobre isso. Avisando vocês, informando. Eu tô sempre falando o que que tá acontecendo um pouquinho na minha vida. Então é importante, tá bom? Lucas Inutilismo em todas as redes sociais é fácil. Vou trazer vídeo pra vocês de Nova York. Um vídeo bem legal. Um vídeo bem legal de Vermont também. Que, cara, foi uma aventura incrível da minha vida. Eu sou muito grato. De coração mesmo. A todos que fazem isso ser possível. No caso, o principal culpado são vocês. Muito obrigado. De coração. E até o próximo vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa o seu like aqui, que você fortalece demais a gente. E um beijo. Valeu. De coração. Ah, um negócio que pode ser interessante eu falar aqui é dia 18 agora, sábado, 18 de março, vai ter uma feira de intercâmbio da CI. E eu estarei lá. Pra você aí que tem interesse em intercâmbio e morar fora, essas coisas aí que são muito interessantes, né? Qualquer um pode ir na feira. É de graça. É só você ver lá o regulamento certinho lá no site. Então é isso. Agora sim. Um beijo.